Graça e paz, meu amigo e minha amiga! Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Neste vídeo, vamos falar quem eram os 7 melhores amigos do Senhor Jesus, em seu ministério terreno, mas antes de começarmos o vídeo, nos abençoe com o seu like. Os amigos são uma grande influência na vida de cada pessoa, um bom amigo ajuda e apoia nos momentos difíceis, mas também sabe repreender com amor quando é preciso. Um bom amigo é uma bênção, mas também, existe amigo que é má influência e que só age como amigo por interesse. Jesus, tinha vários amigos de níveis de intimidade diferentes durante seu ministério terreno. Seus discípulos eram mais do que alunos ou servos, eram seus amigos. Nos três anos de vida pública, Jesus conquistou milhares de fiéis, mas só um pequeno grupo de pessoas deu acesso à sua intimidade. O núcleo era tão restrito que só incluía três dos doze apóstolos. Deste grupo, faziam ainda parte três mulheres e um homem cuja morte Jesus chorou. Os evangelhos revelam pistas sobre a identidade dos sete amigos mais próximos de Jesus. Sabemos que Jesus chamou doze discípulos, mas dentre os doze, realmente, havia três deles, que se destacavam do grupo, e que estiveram mais próximo de Jesus em algumas ocasiões de seu ministério. Os evangelhos deixam claro que estes três apóstolos eram Pedro, Tiago e João. A Bíblia não explica exatamente por que Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus, mas ainda vale lembrar que os doze discípulos de Jesus, dentre os quais estavam Pedro, Tiago e João, já constituíam o grupo especial de seguidores mais próximos de nosso Senhor, inclusive eles tiveram significado e importância singular no contexto da edificação da igreja. Mas o Senhor Jesus era seguido por vários outros discípulos, que ao que parece talvez não se dedicavam de forma integral ao ministério. O evangelho de Lucas fornece um exemplo muito claro disso ao destacar a missão dos setenta discípulos comissionados por Jesus. Jesus tinha uma amizade especial com uma família em particular, que era a família de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e chorou quando ele morreu. Lázaro tinha duas irmãs que moravam juntas, chamadas Marta e Maria. Os três eram bons amigos de Jesus e o hospedavam regularmente em sua casa. Ele ficou na casa deles durante sua última semana antes de morrer. Após ser liberta dos sete demônios, Maria Madalena se destaca por estar sempre presente nas horas mais importantes da vida de Jesus. Depois de ele ser preso, alguns apóstolos fugiram, e ela não. Maria Madalena ficou com outras mulheres a ver tudo de longe, ela se manteve-se ao pé da cruz onde Jesus foi crucificado até retirarem o corpo. Foi a Maria Madalena que Jesus Cristo revelou a sua ressurreição. A amizade é um grande dom de Deus para cada um de nós, é uma necessidade humana. Os amigos são essenciais para nossa vida e crescimento, eles são vitais, tanto nos momentos difíceis de dor e sofrimento, como também nas nossas conquistas e alegrias. Os amigos multiplicam nossas alegrias e vitórias e atenuam nossos momentos de tristeza. Como ensina a palavra de Deus, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Fico encantado com o carinho e o cuidado de Jesus Cristo com cada um de nós. Ele nos conhece profundamente, ele mesmo tomou a iniciativa ao afirmar que não nos chama de servos, mas sim de amigos. No entanto, a amizade não existe se for unilateral, ela precisa ser recíproca e alimentada. Os amigos precisam de tempo dedicado um ao outro, para crescerem na intimidade e no conhecimento mútuo. Não é maravilhoso poder incluir em nossa lista de amigos o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo deseja ser este companheiro de todas as horas de nossas vidas, e ele abre o coração para nos revelar os tesouros sobre o Pai e seu infinito amor por cada um de nós. Ele prometeu ficar conosco até o fim dos tempos e foi para a casa do Pai para nos preparar uma morada. Não precisamos nem devemos esperar a vida eterna para desfrutarmos de tão preciosa amizade, mas como podemos alimentar esta amizade com o Senhor Jesus? A resposta, ele mesmo nos deu, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. A pergunta para mim e para você é, como está a nossa relação com os amigos que Deus colocou em nossas vidas? Você tem falado do Senhor Jesus para os seus amigos que ainda estão cativos? Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.